Olá minha amiga, quero falar pra você de um ar-condicionado muito bacana que tem recebido excelentes avaliações eu particularmente acho ele muito bonito, é um ar-condicionado que trabalha com eficiência ele tem economia de energia, é bem desenvolvido e muito bem projetado é um modelo de ar-condicionado Splint Digital Inverter, quente e frio ele tem essas duas funções, pra você que quer um ar-condicionado aí pra todos os períodos do ano dependendo da necessidade que você tem, você poder alterar entre os modos, tá? sempre que eu trago um vídeo aqui no canal, eu também faço uma pesquisa de preço eu tento aí encontrar o melhor preço do Brasil pra poder deixar um link de referência pra você aqui na descrição assim você pode acessar, confere a ficha técnica, confere todos os detalhes e se você adquiriu o seu, eu gostaria de pedir pra você não esquecer do canal lembra de você voltar aqui e deixar nos comentários a sua opinião de como ele tá sendo pra você, de o que você tá curtindo nesse modelo sabe? comenta aí embaixo tudo, os seus comentários são sempre livres aqui no canal e isso é muito bacana que você vai tá ajudando outras pessoas também que estão chegando aqui no canal e também querendo conhecer um pouco mais sobre esse modelo, querendo entender um pouquinho mais sobre ele beleza? então acessa o link na descrição, vê a ficha completa se você adquirir, volta e conta pra gente como ele tá sendo pra você isso vai ser sensacional o código dele, pra vocês que me perguntam, é o AR12HSSPASN barra AZ beleza? ele tem algumas tecnologias bem bacanas, eu já vou passar um pouquinho aqui pra vocês ele tem a tecnologia de digital inverter esse daqui é um compressor que tem também uma garantia de 10 anos, se eu não me engano esse é um ponto muito legal pessoal, ar-condicionado não é brinquedo, tá? invista em um modelo que vai fazer a diferença pra você que vai trazer performance e benefício e principalmente um modelo que te dê uma garantia que você saiba realmente que é de uma marca confiável assim como é a Samsung, beleza? esse modelo também tem o Virus Doctor essa é uma tecnologia muito bacana que vai fazer com que ele filtre o ar eu acredito que é 99% de filtro de alguns modelos de vírus a gente vai ver um pouquinho lá pra baixo, tá? mas ele filtra o ar isso daqui é sensacional pra quem tem criança em casa, tá? então se você tem crianças sempre observem se o seu ar-condicionado que você tá buscando esse modelo que você vai fazer o investimento ele possui o filtro pra limpeza do ar esse modelo também tem o filtro lavável deixa eu ver se a gente consegue visualizar aqui eu acho que não vai dar pra enxergar aqui, pessoal mas ele tem um filtro que você consegue remover, né? ele vai ficar aí pra você poder remover e fazer a limpeza então, gente, essa é uma característica assim que eu não abrigo a mão eu já vi muitas pessoas querendo economizar no ar-condicionado e pega um ar-condicionado que não tem essa... esse refinamento nos mínimos detalhes já esse modelo já tem o filtro que você pode remover e fazer a limpeza então tem gente aí que pega ar-condicionado que não tem esse detalhe que o cara tá há dois anos com ar-condicionado e parece que o ar-condicionado tem 70 anos porque tá uma sujeira impressionante já com esse modelo você consegue remover fazer a limpeza e colocar parecendo ali que ele é novo, né? que ele é zerado, beleza? você tem aí a função de quente e de frio ar puro e fresco com menos consumo de energia esse é um ponto muito legal a Samsung, ela vem crescendo muito nos últimos anos e criando um know-how muito grande, assim de tecnologia em ar-condicionado a Samsung, pra você que não sabe, é uma marca global os caras não tão só no Brasil eles tão no mundo todo então a Samsung vai lançando os produtos dela e ao decorrer do tempo vai recebendo feedback de quem vai adquirindo vai recebendo os palpites, as opiniões e com isso eles vão aperfeiçoando toda a linha e eles chegaram nesse momento agora realmente os caras tão de parabéns o gasto que você tem o impacto que você tem na sua conta de energia cara, é mínimo, assim é uma coisa bem bacana, bem sensacional e que eu vejo que faz uma diferença muito grande principalmente pra você que tá buscando economia de energia no passado muitas pessoas compravam ar-condicionados antigos compravam ar-condicionado e deixavam ele de enfeite na parede porque não tinha condição de manter o gasto energético dos ar-condicionados antigos agora esses modelos mais novos mais inteligentes, com mais tecnologia acaba sendo muito tranquilo porque o impacto que você tem é realmente bem pequeno, beleza? perfeito pra todos os ambientes foi como eu falei pra vocês no começo desse vídeo cara, ele é muito bonito realmente o designer dele, ele é bem compacto funciona muito bem e cara, fica bonito no ambiente sabe, esse é um ponto bem legal eu gosto bastante o designer dele, me agrada muito mesmo até 60% de economia você tem um nível de ruído também muito baixo pessoal, ele é bem silencioso já vou falar um pouquinho mais pra vocês e você tem aqui, ó evitando picos de energia e gerando economia de até 60% comparado com equipamentos convencionais é o que eu falo às vezes você vê marcas e outras marcas que parece que tem a mesma tecnologia embarcada mas outros modelos gastam muita energia e aí você não aguenta no mês a mês aí, né? principalmente se você for usar muito mesmo você tem o digital inverter com 10 anos de garantia como eu havia falado pra vocês é um ponto muito bacana a Samsung tá de parabéns por ter oferecido isso eu vejo que é um ponto fortíssimo que se diferencia você tem um ar-condicionado de uma marca confiável e também com garantia isso é muito legal para todas as estações do ano ar-condicionado Sprint Digital Samsung resfria o ambiente em todas as estações do ano é muito bacana ele é ar quente e ar frio, né? então você consegue fazer esse controle ambiente com ar puro para todos aqui, ó aqui é o que eu tinha falado pra vocês 99,9% do vírus da gripe H1N1 tá? e aí você tem tipos como corona além de reduzir bactérias ácaros fungos nocivos ao ar então é muito bom pra você fazer esse controle de vírus pessoal pra quem tem criança em casa não dá pra abrir mão isso aqui é uma coisa que é fundamental assim na verdade, cara sempre você tem que olhar isso daqui pra ver se o ar-condicionado que você quer tem e se não tem cara, na minha opinião você já descarta de cara se você não tem um controle de bactérias se você não tem esse filtro descarta o ar-condicionado de cara que não vale a pena pessoal não vale a pena nem que você economize muito na minha opinião não vale a pena você tem que pegar um modelo que realmente vai trazer benefícios pra você pra sua família ou pra sua empresa dependendo se você quer colocar no escritório tudo mais cara, é sensacional é um ar bem moderno ele é bem parrudo e funciona muito bem você tem também um good sleep tá? o que é esse good sleep? você consegue gerando economia você consegue setar como é que eu posso falar? é colocar um modo nele criar uma função pra ele trabalhar de maneiras diferenciadas durante a noite então você tem a parte de adormecer você tem um sono pleno você tem a parte ali onde você está próximo de acordar então você coloca ele você seta as configurações configurações é isso que eu queria falar você configura ele pra que ele trabalhe de maneiras diferenciadas e aí você pode criar um ambiente de sono mais propício ter mais qualidade de sono isso vai mudar completamente aí o seu dia é uma coisa que você sente logo de cara quando você coloca mas com o tempo você vê o quão bom foi e o quanto de benefício tem você aí tá controlando um ambiente onde você tá dormindo pra você ter uma qualidade muito maior né? 80% mais proteção com filtro Full HD é um pouco do que nós já falamos lá em cima tratamento anticorrosivo tem alguns vídeos aqui tem algumas informações acesse o link na descrição pra você poder consultar tudo certinho tá? mais economia e menos ruído pessoal ar-condicionado barulhento ninguém merece cara não tem como ar-condicionado barulhento é horrível porque faz barulho gasta energia incomoda você não consegue ficar no mesmo ambiente por muito tempo já esse modelo é muito silencioso você quase não percebe que ele tá funcionando é bem discreto é muito bom mesmo sabe? a Samsung botou esses pontos aqui economia de energia menos ruído e durabilidade garantida né? 10 anos de garantia no digital inverter cara não é à toa os caras realmente sabem o que fazem e eles têm crescido muito nos últimos anos assim isso aqui é o que faz o que eu vejo que faz esse modelo vale super a pena e tá fazendo um sucesso que tá tá sendo bem recomendado e tudo mais cara eu acho isso muito bacana e por isso que eu vejo que ele é um modelo tão sensacional essas aqui são as dimensões né? da embalagem porque são duas a unidade interna e a unidade externa aquela que fica dentro do cômodo que você quer e a outra que fica fora 72 54.8 26.5 centímetros e aqui na dimensão do produto unidade interna que vai ficar dentro 82 28.5 20.5 centímetros é bem bonito é um designer muito moderno pra mim combina com qualquer tipo de ambiente não é à toa que tá fazendo tanto sucesso não é à toa que tá sendo tão bem recomendado por aí né? pessoal eu gostaria de pedir o like de vocês se vocês gostaram desse vídeo eu tentei ser o mais breve possível pra não tomar muito tempo de vocês gostaria também de pedir pra você se inscrever aqui no canal clicando no botão vermelho aí embaixo aproveita pra ativar o sininho pra você poder receber notificação sempre que sair vídeo novo compartilha esse vídeo aqui nas suas redes sociais manda pra um amigo manda pra uma amiga compartilha no grupo da família do whatsapp dos seus amigos do seu trabalho quem sabe você não ganha um modelo de ar-condicionado desse de presente de alguém que gosta muito de você várias pessoas já me relataram muito sucesso após compartilharem os vídeos aqui do canal sempre que você compartilha sempre que você divulga você ajuda o canal também a crescer a se desenvolver isso é muito bacana eu agradeço bastante e com isso a gente pode continuar trazendo muito vídeo de tecnologia muita coisa boa pra vocês ficarem bem informados sobre os principais produtos sobre o que há de mais moderno no mundo da tecnologia isso é muito legal eu fico extremamente feliz tá bom o link tá na descrição acessa confere a ficha técnica vê todos os detalhes tem dúvida sobre alguma coisa me pergunta aqui nos comentários adquiri o seu gostaria de pedir pra você não se esquecer do canal lembra de voltar deixar sua opinião compartilhar tudo você vai estar também ajudando várias outras pessoas que estão chegando por aqui pra resumir esse vídeo pessoal acho esse modelo muito moderno bonito super eficiente na minha opinião a Samsung acertou em todos os detalhes sobre ele não é à toa que ele tá fazendo tanto sucesso e por isso eu quis trazer um vídeo especial desse modelo aqui pro canal pra você poder conhecer um pouco mais pessoal tenha um excelente dia que você tenha muita felicidade espero que você seja extremamente feliz aí nas coisas que você tá fazendo muito obrigado por ter acompanhado o link tá aí na descrição acessa confere se garante volta e conta pra gente depois valeu gente obrigado e até a próxima tchau tchau tchau